E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Doug, e sejam bem-vindos ao meu mundo para mais um episódio, e que provavelmente será o último, espero, de Immortals Fenyx Rising, um novo deus. Essa aqui é a primeira DLC do jogo, e lembrando que agora 25 começaremos com a segunda DLC. Então, como vocês já sabem, se perderam algum episódio da série, não deixe de conferir-o antes de continuar, e deixarei na descrição do vídeo um link para o primeiro episódio da série, e outro para o episódio anterior. Mas antes de continuarmos, os recadinhos do coração, não se esqueçam de se inscrever no canal se não são inscritos, de deixar o like e compartilhar que ajuda bastante. Lembrando que estamos com gameplays de Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, e The Runes for Old Sins, um game de puzzle bem legal, galera. Ao terminar esse vídeo, dá uma conferida lá nessas gameplays e em outras do canal, tenho certeza que vocês vão gostar. É diversão garantida para toda a família. Recados dados, galera, bem-tem volume, e vamos nessa. Galera, temos que conversar com Zeus, imagino eu que será... Última missão, né? Deve ser uma aprovação também, vamos ver no que vai dar. Cadê o papito? Como é que eu subo? Ah, tem uma subida aqui. Inclusive, tem uma aprovação do e-festa aqui. Gente, onde é que eu estou? Cadê? Está sem as missões aqui, tá? Tem que subir lá em cima. Será que a gente tem que ir escalando? O que é isso aqui? Olha, dois cristalzinhos. Tem um aqui também. Ah não. Era o que estava ali. Ah, tem outro aqui, ó. Cheio dos cristalzinhos. Não que eu vou lá no e-festa agora, né? Legal esse golpe, nunca fui de usar muito, não. Vamos, então, usar as habilidades que nós ganhamos para tentar subir lá em cima, né? Outro cristalzinho ali, ó. Ah, vou pegar aquele ali, não. Vamos subir aqui, ó. Ah, vou chegar lá em cima, eu dou uma olhada se era esse o caminho. Ah, vou chegar lá em cima, eu dou uma olhada se era esse o caminho. Ah, tinha uma coisinha para cá. Onde é que vai levar? Isso aqui parece ser um... Isso aqui é... Ester egg da próxima DLC. Não, então, não... Então, isso aqui que a gente está feito, talvez seja o caminho mesmo. Tem outro aqui, ó. Ah, tem outro aqui, ó. Cadê a papia tua? Ó, tem uma cadeira só para ele longe de todo mundo, ó. Parabéns. A sua ascensão para o panteão foi abençoada pelos outros deuses. Agora, vem a minha aprovação. Você vai encarar? Sim. Moleza. Vocês vão ficar orgulhosos, mas eu não vejo a sua aprovação. Espera, eu estava querendo fazer isso desde que joguei o Odyssey. Chute de Esparta! Haia! Parecia mais legal na minha cabeça. Enfim... Fênix. Você provou que merece passar pelo último desafio. Agora, vá, criança, e conquiste o seu lugar ao meu lado, no panteão. Vamos lá. Tudo bem, eu vou. Só tenta não ficar quebrando os móveis. Eu vou precisar de uma cadeira quando acender. Vamos lá. E aí, será que é difícil? Aprovação de Zeus, ó. Nossa! É divertido ver você tentando passar das provações. Você faz umas caras fofinhas quando está pensando. Hum, tem ali e tem ali. Tá, vamos pra cá primeiro. Tá, vamos pra cá primeiro. Hum. 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 O que é isso? Estou pensando aqui com meus botão, com meus botões Não posso demorar muito não para usar habilidade, mas deve ser por aí mesmo que eu fiz Eu estou dividido, você é meu fruto e eu desejo seu bem Mas seria hilário se você não conseguisse passar Pô, filho da puta Sabem que os anjos dizem que é a maior filha da puta mesmo Já? Conseguimos, Zéósforo Conseguimos Agora eu vou acender Ha! Boa tentativa E você chegou tão perto Tudo bem Você pode tentar de novo Em mil anos Feira da puta Ué Acabou? Pai! Isso foi injusto Epa! Epa! Nunca ataque o rei dos deuses Por que ainda preciso pedir isso? Fênix merece a paixão avassaladora da vitória Pai, Fênix pode passar pelas provações de novo Dessa vez com minhas armas E com uma armadura dos deuses forjada por mim Seria justo Do que vocês estão falando? Justiça? Eu sou Zeus O universo não é justo Por que os deuses deveriam ser? Não podemos mais ser assim, pai Não depois de tudo que Fênix fez por nós Temos que ser melhores uns com os outros Hum, isso foi o Zeus antigo falando, né? Pois bem Acho que posso dar uma segunda chance Mas dessa vez Eu vou deixar mais interessante E nós também E agora continua Tá, tem dos dois lados Eita ferro, cuidado, hein? Olha os raios caindo Então, Zeus está querendo complicar Nesse jogo cabem dois Ah, Hermes Ah, interessante Tive a ideia Deve ser uma porrada Deve ser uma porrada Zeus os arraios do trovão É super eficaz Chupa essa manga E aí E aí E não, pensei que dava para pegar o raio. Acho que não foi minha estamina. Nem viu o raio ali. Será que perdiu agora? Não, não. Não, não. Tchau! 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 Pai, que ferro... E o raio se dá um belo de um stunner em... O que é isso? Foi... Pra qual lado? Imagino que... Ah, uma deve ser a pena... ... ... ... ... Tchau, tchau. Beleza, vou levar isso aqui pra onde? Ah, não dá pra coisar. 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 Vi CHAP từ! Ah, ah, ah. Tchau, tchau. Então, vou jogar isso aqui pra onde? O que acontece se eu jogar a bola pra cá? Eu jogar a bola é o que eu vou jogar, né? Vamos ver onde é que eu vou cair. Tá, pra lá não é, por aqui também não. Aqui a bola vai cair do outro lado. Isso deu um pancadão nela. Ah, tá ali, ó. Como é que eu reinicio isso aqui? Ah, vai embora. Preciso de você não. Pô, não tem nem um botãozinho pra reiniciar. Deixa eu só tirar a bola. Beleza, já tá na posição. Provação. Droga. Galera, vou te falar. Essa porra desse raio de zezas é muito chata. Deixa eu te tacar uma vez aqui. Beleza. Onde é que isso aqui vai dar? Tá, vamos ver. Tá, posso dar um pancadão. Não vai ter problema nenhum. É coberto? É. Eu vou parar aí. Ué, cá te. O que tem aqui? O que tem aqui? Eu joga um raiozinho aqui Zeus. E agora? Conclui um. Ah, ali é Atena e... E coisa descendo. É, eu escolhi esse lado aqui, né? Mas agora eu tenho que voltar. É tipo um big pega com o papai. Só que eu quero acertar um raio. Não, pensei que iria causar alguma coisa nele. Não, pensei que iria causar alguma coisa. 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 Ah,andy que iria causar alguma coisa. Um dado que iria causar alguma coisa. Aí sei que iria causar alguma coisa. Ah, eu não tenho que tirar isso. Mas o que eu quero acertar... Que iria causar alguma coisa. Ah, eu não tenho. Mas eu não tenho que tirar ela. Alá Zeus, dá uma ligadinha aqui, por gentileza. Tá, já sei. Deixa ele dar o raio dele aqui. Tchau. Tá, uma vez isso aqui radiado, não precisa me preocupar, né? Tchau. 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 Será que eu vou pular bem? Onde é que apareceu? Ah, ali do outro lado. E aí? Porra, essa porra. Ah, ali do outro lado. 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 Beleza, estamos avançando, estamos avançando. Tem raio daqui? Não, isso aqui não entra raiozinho. Não é Zeus, é como aqui? Caraca! Não, isso aqui não entra. Beleza, está uma coisada ali. O que eu tenho que fazer? Será que tem o vento? Não, isso aqui não entra. Não, isso aqui não entra. Isso aqui não entra. Não, isso aqui não entra. Não, isso aqui não entra. Tem que trazer o outro lá também. O grandão. O grandão não passa. Não, isso aqui não entra. Não, isso aqui não entra. Nossa, já é tirar o negocinho ali do negocinho, esse objeto ali, é desligar o laser. Tchau, tchau. Agora voltamos para onde? Voltar para ali, é fast e é frutite, voltar para lá. Até isso daria para voar para o outro ali, mas vai que o Zeus me acerta. Tem mais uma lutinha aqui, quem será que vai ser? Sim, o que é isso aí? Tem mais uma lutinha aqui. 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 Não, 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 não. Tchau. 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 O raio não te acerta se você não se mexer. É verdade. Pode confiar. Puta merda aí, morri. Vou ter que começar pelo instinto de novo. Vamos lá. Matar a Atalanta não foi uma boa. Porque eu tinha mais um herói e o Wutsu lá. Tchau. 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 Ai não conseguem vai esse raio não. Ufa, 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 ufa. Que que foi isso, meu deus? Pegar aquela frutinha ali ó. Bora. Um assobri me mata. Tchau. Eu vou recuperar minha energia aqui e vou deixar aqui para ele me acertar um raio aqui. Tá bem, tá bem. Vocês venceram. Você faz parte do panteão agora. Asas da União. O que Fênix tem a ensinar é conciliação. Eu ouvi todos vocês torcendo juntos durante as provações. Eu vi Ares e Atena finalmente se entenderem. Eu vi Afrodite e aquele fulano João, José. É você, o ferreiro. Eu vi vocês dois pararem de implicância. Eu vi Hermes se importar com alguma coisa além das próprias travessuras. Eu vi vocês se impondo quando acertei Fênix com o raio. Eu vi União. Fênix, Deusa da União. Você conquistou o seu lugar no círculo interno do panteão. Será responsável pela conciliação e harmonia desse mundo. Ficou passando para o pai Zé. Agradeço, pai. Eu... tô muito feliz. Mas você precisava me acertar com o raio pra unir todo mundo? Ah, acho que não. Qualquer coisa serviria. Eu só fiz porque... eu queria. Pena puta. Muito bem. Chega de papo. Panteão, reunião. E arrumem uma cadeira pra Fênix. Não é isso. Galera, acredito que esse seja o final do jogo. Vamos ver aqui o que temos pra falar com o Hephaestus. É tão bom ter você aqui. Você é demais, Fênix. Que sabedoria é minha escolher você. Brincadeira. Eu lhe devo os meus parabéns. Você mereceu. Lutou bem. Que você sempre alcance a vitória. Vai ser ótimo ter você com a gente no panteão. Cadê a Hermes? Sei que ele ficaria por aqui. Não tem algum mapa para aí mostrar a Hermes. Antes de finalizar, galera. Eu vou... Aqui na Forja. E verificar se as armaduras mudam de aparência. A armadura e o... A espada. Acho que a gente deve ter cristal suficiente. Talvez para os dois. Não sei se para os três, né? Que tem um arco também. Agora que eu me lembrei, né? Vamos ver o que vai dar. Só tem 825. Dá para nada. Teria que sair catando cristal por aí. Então, galera. Acho que fechamos o jogo. Esse era o final, né? Ele não fecha o jogo para dar chance para as... Para quem quiser, né? Continuar jogando. Refazer provação. Talvez pegar... Até mesmo fazer aquela aprovação bônus. Se a pessoa não tiver feito, né? Pegar todos os baús bônus, né? Platinar o jogo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. E compartilhar o vídeo, que ajuda bastante. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, se não são inscritos. Lembrando mais uma vez que temos gameplays de Cyberpunk 2077. Assassin's Creed Valhalla. E The Rooms for Old Scenes. Game de Puzzle bem bacana, galera. Dá uma conferida nessas gameplays e outras do canal. Tenho certeza que vocês vão gostar. É diversão garantida para toda a família. Então é isso, galera. Lembrando que dia 25 começamos aí... A segunda DLC do jogo. Eu vou tentar fazer... Streamings. Vamos ver se vai dar certo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal do Facebook. Para não perder as lives. E vir comigo, jogar esse jogo comigo aí. A segunda DLC deve ser bem legal também. É baseado na mitologia oriental. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Na próxima DLC. Até lá. Abraço e... Fui! 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 Tchau, tchau.